O Ministério da Saúde afirma que formalizou junto ao Ministério da Economia a necessidade de aumentar o número de contratações temporárias permitidas para os hospitais federais do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo superintendente da pasta do Estado nesta sexta-feira em audiência pública da Comissão de Saúde da LERJ. De acordo com o Jorge de Vério, a existência de 387 leitos federais bloqueados no Rio se deve à falta de profissionais. Existe uma deficiência de RH em toda a rede. Essa deficiência é antiga, não é nova. O último concurso público que houve para a contratação de servidores ocorreu em 2010 e essa deficiência realmente ela existe. O que atenua essa deficiência é a contratação temporária da União, que todos conhecem como CTU. Essa contratação foi autorizada num número total de 4.117 profissionais, dividido por algumas especialidades. Então, esse número é um batente. A gente não consegue ultrapassar esse número de 4.117. Quem é que define que não tem concurso público? Quem é que define que não pode ultrapassar 4.117? É o orçamento que tem voz, logicamente, por intermédio do Ministério da Economia. Então, esse é um problema. Em consequência, nós temos mais leitos do que profissionais. Entretanto, a gente vive um problema no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, que não é só no Rio. É a questão da quantidade de RH disponível para ser contratado. É importante ressaltar que caso esses leitos federais bloqueados estivessem disponíveis para atendimento a pacientes com a Covid-19, o Estado do Rio não teria fila de espera. Hoje, 354 pessoas aguardam por leitos no Estado. Para a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Alerj, a situação é muito grave e é inadmissível que algumas unidades federais do Rio de Janeiro tenham mais de 100 leitos bloqueados por falta de recursos humanos. A parlamentar também destacou que a dificuldade de contratar profissionais de saúde deve ser solucionada e que os trabalhadores não podem ser responsabilizados pelos leitos fechados. Enquanto mais de 300 pessoas esperam na fila por uma vaga de UTI ou enfermaria, os hospitais federais contam com 387 vagas bloqueadas por falta de recursos humanos. Apesar desse quadro estarrecedor, o Ministério da Saúde não tem data para a contratação de médicos ou enfermeiros. Ao contrário, prefere dizer que há 400 vagas e que estas vagas não foram preenchidas porque os profissionais da saúde não desejam trabalhar na linha de frente da Covid-19. É inadmissível que um problema de gestão do Ministério da Saúde seja transferido para os profissionais da saúde. Além da questão dos leitos, também foi discutida na reunião a falta de medicamentos do chamado kit intubação. O superintendente do Ministério da Saúde no Rio afirmou que a pasta está mobilizada para enviar esses medicamentos aos estados e que a requisição realizada pelo Ministério não comprometeu os contratos já existentes dos fornecedores com os hospitais. O secretário estadual de saúde do Rio afirmou que esta semana recebeu algumas remessas desses medicamentos e que já iniciou a distribuição para os municípios. Entregamos para as pedras de 55 municípios. O estado entrou no guarda-chuva do Ministério da Saúde e também fez como eu, quando ele vê, doente por doente, todos os hospitais foram denunciados e estão entregando ao conselho regional, que é o órgão que eu tenho que me reportar. Também aos órgãos de controle, também nós estamos no governo. Carlos Chaves também falou sobre a importância de criar um sistema de regulação única de vagas para o direcionamento de pacientes com Covid-19 para todas as unidades do SUS no estado. Segundo o secretário, 355 leitos de UTI, espalhados por vários municípios do Rio, estão fora do sistema de regulação. Para o vereador Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que realizou a audiência desta sexta-feira em parceria com a Comissão da Alerj, independente de como a solução será dada, é preciso que mais leitos sejam disponibilizados para a população, levando em consideração que eles já existem e a situação da pandemia no estado é muito grave. Não é possível que o Ministério da Saúde não possa arrumar dinheiro para contratar profissionais para reabrir esses leitos para salvar essas pessoas, porque dessas 354 que estão na fila hoje, algumas vão morrer, não vão conseguir esperar o tempo de aparecer uma vaga. Foi muito importante a audiência porque juntamos profissionais de várias áreas, cientistas, profissionais da ponta do sistema e conseguimos cobrar das autoridades muitas informações importantes. Soubemos hoje, por exemplo, que não é verdade o que o governador disse que vai arrumar 540 leitos. Não vai, o Ministério não tem como arrumar isso. Nós estamos no pior momento da nossa vida e essas três instituições não conseguem nos dar esperança de que nós vamos fazer o que temos que fazer.